Não faz nem uma semana que a maior atualização da história do CS2 foi lançada E já temos uma das skins mais raras dropada com float que dificilmente será batida AK-47, Be The Monster, AWP, CM, IK, M4-1S, Vaporwave, Block, Gold Truth, M4-1S, Fade e Desert Eagle, Heat Trip Todos os melhores drops para cada uma dessas skins até aqui e quanto que cada uma vai custar Quer dizer, né? Em médio, eu não sou vidente Tô ligado, mano, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom que é o melhor, mais utilizado e confiável site para você comprar ou trocar skins de CS Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito Ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65 O estoque do site tá recheado, então não perca tempo Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 1337, Rinha aqui Pessoal, mais um vídeo informativo sobre essa mais nova atualização Eu sei que muitos aí tão criticando, sempre que eu ou qualquer outro youtuber diz que essa é a maior atualização da história do CS2 até aqui Só que galera, é a maior atualização da história do CS2 Não estamos colocando o CSGO nisso CS2 é muito novo, acabou de completar um ano E não, essa não foi só uma atualização de skins Eu sei que as skins acabam chamando mais atenção, né? Ainda mais quando 4 novas coleções são lançadas Mas fora toda essa novidade, fora todo esse passe que te permite ganhar skins de graça Quer dizer, de graça a partir do momento que você compra o passe, né? Porque o passe tem um custo Mas enfim, além disso, teve muitas outras coisas Dezenas de bugs corrigidos, correções em mapas Até na movimentação do jogo eles mexeram Agora tá muito mais semelhante ao que era no CSGO O que eu acho muito legal Então sim, é a maior update da história do CS2 até aqui E não foi uma atualização apenas de skins Vai muito além Porém, galera, aqui é o canal Cachão 1337 São das skins que gostamos E eu irei comentar com vocês sobre o melhor drop De cada uma das skins mais raras de cada coleção São 4 coleções, né? Levando em consideração que essas artigo não fazem parte de uma coleção Ela é a coleção Mas eu vou falar também qual foi o melhor drop da até aqui Lembrando, quando eu digo melhor drop Estou falando de float Estou falando de desgaste E não pattern Se você quiser saber um pouco mais sobre os patterns dessa Jiggle Eu postei um vídeo antes de ontem falando sobre o tema Mas primeiro assisti esse até o final E depois você vai naquele Senão você vai ferrar comigo Antes de mais nada É muito importante entendermos o que é float Mas calma Se você já sabe o que é float Porque provavelmente já me escutou falar sobre isso umas mil vezes É só pular pra esse tempo que tá aparecendo aqui do meu lado Pra quem preferiu ficar Saiba que float é o número que define o desgaste da skin Quanto menor esse número Menos desgastado a skin é Consequentemente Mais preservada será a ilustração Obviamente que em algumas skins Pera ele pode definir onde esse desgaste estará concentrado E aí nesses casos O float acaba não sendo mais importante Porém, esse não é o caso das skins mais raras aí dessa ultima atualização Todas já tiveram pelo menos um drop em Factory New E eu tô falando isso porque teve uma em específico Que por enquanto apenas uma foi dropada em Factory New Que é bem esquisito Mas eu tenho uma teoria pra explicar o porquê disso Qualquer skin com float abaixo de 0.070 Já é considerada nova de fábrica Só que aí, quanto mais zeros, melhor Desert Eagle Retreated do mundo Já foram dropadas mais de 12.270 A com menor float até aqui Pasmem Já há uma com 4 zeros depois do ponto Então é uma 0.000019 E aí a partir daqui o resto Mano, não importa O que importa é que apesar desse float A Desert Eagle é assim É... com todo respeito ao dono E a todos aqueles que droparam uma igual ou semelhante Ridiculamente feia Nada de especial no Perenice Que não tem graça nenhuma Esse cara, né, por conta do float dela Possivelmente vai querer cobrar muito a mais Do que realmente vale Só que ninguém vai querer pagar E aí ele vai ficar com elefante branco no inventário Juro Prefiro pegar uma veterana de guerra Só que com muito azul Do que uma dessa daqui Em compensação A segunda com o melhor float 0.0001 Ela tem muito azul Pessoal Cara, que skin Maravilhosa Floatzinho nice O Peren é o 781 E segundo o site Blue Jam É o décimo primeiro melhor Peren Para essa Desert Eagle Com 69,17% De azul Skin Brava, mano Muito brava Partindo agora para a coleção da Overpass Galera, de verdade O que vocês acharam Dessa K47? Juro No meu grupo de amigos Ela divide opiniões Eu não gostei tanto O Luquinhas já gostou O Legs e Felipe Acharam mais ou menos Inclusive, né, já que eu estou falando deles Falando do meu grupo, né O pessoal da Legião Galera Essa semana tem o InRio Todos nós estaremos lá no Rio de Janeiro No evento Eu não sei aí quem vai Mas assim, quem não vai Porque eu não consigo um ingresso Vou falar só uma vez Se você é do Rio de Janeiro Principalmente, mano Presta atenção no que eu vou falar agora E se você não é do Rio de Janeiro Mas conhece alguém que seja Manda isso para ele Eu tenho 5 ingressos disponíveis 2 Eu irei mandar para quem No meu último post lá do Instagram E comentar Eu quero ir para o InRio Os outros 3 Serão sorteados Para todos aqueles Que fizerem qualquer transação Na Seis Skin Store E preencher o formulário Que vai estar aí na descrição A Seis Skin Store É literalmente o melhor lugar Para você vender a sua skin de CS Lá é Marketplace Então você consegue anunciar a sua skin Pelo preço que desejar Mas obviamente, né Você não pode meter o louco Enfim Você anuncia lá A skin não fica retida no site Fica com você Quando alguém comprar Você manda direto para a pessoa O site faz ali a intermediação Porém, para quem, mano Está desesperado E precisa fazer aquela venda Tipo, agora Para receber o Pix em minutos A Seis Skin Store Também tem a opção De venda instantânea E, ó De verdade Aqui no Brasil Você não vai encontrar, mano Nenhum site Nenhum lugar Vai te pagar mais Que a Seis Skin Store Na venda instantânea Então, ó Quer vender um item? Vai lá Aqui é do Rio de Janeiro principalmente Porque aí fica mais fácil de ir Aproveita essa chance O evento é essa semana Começa na quinta Acaba no domingo Se eu não estou enganado Esse encontra nós lá Troca uma ideia Vai ser bacana Vamos voltar a falar agora Dessa skin que eu dou nota 6 A ilustração é bonita Mas não é equilibrada Acho muito bagunçada Mas também não dá para chamar De uma skin feia Por isso que vai ficar acima de 5 Mas enfim Por enquanto, 154 foram dropadas no mundo Dessas, 10 são Factory New A com melhor float É uma 0.002 Está num perfil Claramente chinês Cara, inclusive já fez um craft Colando um dos novos adesivos Ali na ponta da AK Aí nesta semana Eu vou postar um vídeo De melhores crafts Com esses novos adesivos E ó A pior AK-47B demonstra até o momento É uma de float 0.78 Veterana de guerra Claramente é uma skin que desgasta Não é como a AK-47 Imperatriz, por exemplo Que acaba só perdendo o brilho Essa daqui A ilustração é afetada Só que Mano, não fica feia não De verdade, eu acho que Ficava ficando até um pouco Mais equilibradinha Que a Factory New Eu não sou fã Desse tipo de arma E acredito de verdade Que o preço vai ficar Mano, um pouco acima ali A AK-47X Ray Então se numa X Ray Factory New Hoje Pagamos 1.700 dólares Uma dessa Óbvio Assim que liberar Vai estar um pouco mais inflado Mas depois que estabilizar Vai ter um drop facilitado Ainda várias serão dropadas E não é tão feia Quanto a X Ray Mas também não é algo espetacular Que terá uma demanda tão alta A AK-47X está ali Uns 2, 2.500 dólares É uma skin meio termo Entre a X Ray E a Gold Arabesque Da coleção Design Gráfico Essa alfizinha aqui CNIK Mano, ela é polêmica Eu acho feia Eu não entendo Como uma skin dessa É de raridade vermelha Nem nada demais E assim Não é uma opinião Só minha Grande parte da comunidade Pensa muito parecido Não à toa Pouquíssimas pessoas Estão gastando suas estrelas Nessa coleção Exatamente por isso também Que até agora Apenas 57 foram dropadas E dessas Uma Effect Renew Float 0.066 Nenhuma ainda 0.00 Não é uma skin Que tem o float limitado Ali em 0.060 É porque é tão sem sentido Galera Que ninguém quer gastar Suadas estrelas Pra ter Na melhor das hipóteses Isso daqui Sabe Não é uma skin legal Dessa coleção Que eu gostei Foi essa Desert Eagle Até por esse revestimento dela Que é bem diferente Até então Não havia nenhuma outra skin Brilhante no CS E na coleção do Overpass Tem essa alpe Que essa sim é de respeito Essa sim é uma alpe bacana Até porque Atende um público específico Não é público otaku Pô Essa daqui é demais A mais gastada até aqui É uma com float 0.78 Veterina de guerra E percebemos que é uma skin Que desgasta muito pouco Na verdade É um tipo de skin Que praticamente Só perde o brilho Poucos lugares aqui Acaba Corroendo Vamos usar esse termo aí A pintura da arma Não tem nada a ver Juro Tem sentido Tem sentido essa coleção O preço dessa alpe Galera Eu acho que será Acima da alpe fade Só que a liquidez dela Será muito baixa Porque ninguém vai querer Terão poucas no mercado Porque durante toda a operação Poucas pessoas Irão abrir Isso daqui Ou seja Terá uma certa raridade Mas a demanda baixa Vai custar uns 1.500 dólares Vai ser aquela típica skin cara Que ninguém quer Eu tenho alguns exemplos M4-1S Perigo iminente M4-1S Wacoom to the Jungle A própria K47 X-Ray Pode entrar facilmente Para lista daquele vídeo Que eu postei ontem Das skins que você jamais deve ter Antes de partirmos Para a coleção esportiva Vamos falar sobre As skins da caixa A caixa aí da galeria Gostei de praticamente Tudo que vi aqui Essa M4-1S É muito legal A glockzinha dente de ouro Também é bacana Cumpri Nelnair É uma skin clássica do jogo Essa é pd.50 Pô Eu achei massa A K também Embora divida aí A opinião De grande parte da comunidade Eu achei legal Começando pela M4-1S Vaporwave Ó Já temos uma com 3 zeros Depois do ponto 0.00 0.00 33 Em segundo lugar Temos uma também Com 3 zeros Depois do ponto Porém seguidos De 999 3 noves O cara colou um chaveirinho ali Que mano Combinou Combinou mesmo Eu acho essa skin Linda demais Juro Eu acho ela Espetacular Se passa Só perde Para a M4-1S Fade Que já falaremos sobre Gostei mesmo Gostei mesmo 182 Foram dropadas Até aqui A Compure Float É uma 0.57 Benzo Adona Desgasta muito Blockzinha dente de ouro 129 Foram dropadas Até aqui A melhor é uma 0.002 E a com o pior float É uma 0.71 Não vale a pena Muito desgastada Muito zoada Não vale a pena mesmo Sobre o preço dessas skins Pessoal É difícil falar Porque Eu preciso saber E aí só o tempo dirá Se essa caixa Continuará sendo dropada Após o final Né Desse passe Dessa operação Ou se não Se não A tendência é que a caixa Valorize E consequentemente As skins Que estão aqui dentro também Se continuar dropando Vai virar uma caixa normal Né E aí enfim Porém no mais Eu acho que essa M4-1S Terá um preço muito semelhante Ao preço da M4-1S Printstream E a Glock Preço semelhante A da USP Printstream Talvez um pouco mais caro De início Mas com o tempo Esse é o meu palpite Por fim M4-1S Fade Galera Ó Vocês sabem que A skin Fade Ela só drop em Factory New E Minimoware E é muito comum Fate Factory New Com vários zeros Depois do ponto Faltam 5 dessas M4-1S Serem dropadas Pra chegarmos aí Em 700 Desempacotadas pelo mundo Pessoal Tá focando demais Essa coleção É uma coleção muito bonita É a coleção mais bonita Né De todas aqui Mas com o melhor float Entre aqui Fiquem atentos Pra não se perderem É uma 0.000010 São 4 zeros Depois do ponto Seguido de um 10 Ou seja É quase 5 zeros Né São quase 5 zeros Depois do ponto E sabe o que mais impressiona? Não é o float É que O cagado Com todo respeito O cagado Que dropou SM4-1S Com tudo isso de zero Depois do ponto Ele também teve a sorte De dropar uma Com o melhor Perne possível Essa daqui Gente Possivelmente É 100% fade Diferente Da AWP fade A M4-1S Quanto maior a porcentagem Mais roxo Então nós iremos medir Pra saber né Se uma M4-1S Só tem uma porcentagem de fade legal Tem que ver Quanto de roxo Que tem na parte de trás Aqui da arma Mas principalmente A forma mais fácil De você avaliar É a quantidade de amarelo no paint Quanto menos amarelo no paint Melhor Essa não tem amarelo no paint O paint é furrosa E tem esse floatzinho Impressiona Gente Esse float pode ser batido Mas eu não acredito Ser uma tarefa tão fácil Porque é o seguinte A AWP fade Lançada em dezembro de 2020 Hoje no mundo Existem 11.474 Dessas Apenas uma Tem 5 zeros Depois do ponto É 0.0000009 Todas as outras 4 zeros Depois do ponto E essa M4-1S fade Se colocássemos nessa lista Ela já seria top 2 Então assim O cara cagou demais O cara cagou demais Com todo respeito Hoje uma AWP fade O preço começa em 930 dólares A M4-1S Eu acho que Ela será um pouco mais cara Porque é mais bonita É uma demanda maior Querido ou não Ela acaba tendo mais rivais Do que a M4-1S Eu chuto que essa skin Depois que os preços se estabilizar Ela vai custar 1.300 a 1.700 dólares Ela poderia ser mais cara Se a oferta fosse menor A demanda vai ser muito alta Mas a oferta também será muito alta Temos quase 700 em 3 dias Que foi lançada Então Pô E aí vai um spoiler pra vocês Eu já estou conversando Com vários inscritos Que droparam uma M4-1S dessa Por quê? É pra mim não Eu quero uma Mas pra mim eu vou pegar depois Revelando de primeira mão aqui O sorteio do próximo mês Pra quem utiliza o cupom dog No que drop Será de uma M4-1S fade Com um dos chaveiros mais raros Que existem Assuntos pra outro vídeo Agora eu já não vou revelar qual Além da M4-1S Várias facas E quando eu digo várias Mais de 10 Vocês já podem participar desse sorteio Basta utilizar o cupom dog A partir de hoje E preencher o formulário da descrição Obviamente que para se iniciar O novo ciclo Há de se encerrar o ciclo anterior E a última faca Que falta sortear Pra quem utiliza o cupom dog É a Falconzinho Slower De quase 2 mil reais Mano De todas as facas Foi a mais barata Deixei pro último 5.377 pessoas Preencheram o formulário Vamos sortear aqui Um número Entre uns 5.377 Número sorteado É o 2.178 Galera Só lembrando Que eu tô revodando Esse sorteio Agora né No final do vídeo Então usa o cupom dog Corra pra preencher o formulário Porque você será um dos primeiros E sempre tem alguém Que é sorteado ali Nos primeiros números Muito comum 2.178 É o Dussahat Underline Gabriel Aparentemente preencheu tudo certinho Só preciso pegar o perfil dele aqui E mandar pra staff E checar se ele preencheu o formulário A quantidade de vezes Que ele podia Lembrando que é uma vez Que você pode preencher Pra cada dólar depostado Uma hora depois Preencheu galera Então ó Dussahat Sei lá mano Não sei como pronunciar isso daqui Falconzinha Tamo junto mano Obrigado por usar o cupom Dog no keydrop Beleza F5 Skin enviada Tamo junto galera Só lembrando aqui no canal Cochão 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se inscreva Ative o sininho E passe aqui sempre Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cochão 1337 Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti